O valor do benefício é de 724 reais, mas cerca de 2 milhões de brasileiros ainda não retiraram o benefício. Na região norte, mais de 54 mil trabalhadores ainda não sacaram o dinheiro. O Amazonas é o que tem o maior número de abonos a serem pagos, quase 27 mil. Em seguida, aparecem Rondônia, Amapá, Acre e Roraima. Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, ter carteira assinada ou ter sido empossada em cargo público por 30 dias e recebido remuneração até 2 salários mínimos em 2012. Para receber o abono, basta comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Quem tiver o cartão cidadão também pode efetivar o saque na lotérica. E para não perder a viagem, a recomendação é para que o trabalhador ligue na central de atendimento do respectivo banco para saber se realmente o benefício está disponível. A ligação é gratuita, só é preciso estar atento a um detalhe, o prazo para retirada do dinheiro, que este ano vai até o dia 30 de junho. O Ministério do Trabalho está notificando os esquecidinhos por meio de carta. São mais de 1 milhão e 300 mil notificações. Mandamos notificações individuais e para empresas que tinham mais de um funcionário que ainda não sacou o abono, mandamos também para empresas.